E aí galera, beleza? Começando mais um programa. Olha, hoje eu não sei se eu falo do BOL TV, se eu falo do Amoral, eu vou falar do BOL TV, cara. Todo sábado, 6h45 na sua TV Santa Cecília, tem reprise a semana inteira, tem página no Facebook, tem internet, Instagram e o nosso canal no YouTube. Vamos falar com o Pardal, a gente conhecia só por telefone, né Pardal? É isso aí, é isso aí. O Pardal é uma luta, né, o jet ski, cara? É, o jet ski é uma luta, mas é uma luta gostosa, divertido, é um prazer, né, é um esporte muito dinâmico e eu gosto. Como é que você começou nessa vida do jet ski? Olha, eu comecei em 86. Essa parte pula, né? Pula, naquela época o jet ski era tudo enforcado, né, não tinha mecânico, não tinha ninguém, eu mexia com minha moto, eu, meu, sei lá, cunhado. Ele começou a importar uns jets, não tinha oficina, a loja mais perto que tinha era em Miami, tinha que buscar a pistão de ela lá na RR Jet Tech. E então começamos a consertar jet, e era, tinha só eu e mais um outro cara só aqui em São Paulo que consertava, né, e comecei em 86, loucura. Aí, então, fizemos, começamos a fazer evento, corrida de jet, caramba, corrida, corrida, usando a federação paulista de jet ski. E aí, fomos rumando pra formar uma associação brasileira de jet ski. Brasileira. É, porque, sabe o que acontece? Tem muitos interesses, né, você tava, a gente era ligado à motonáutica, e a motonáutica viu o jet ski como um câncer. É a realidade, é, porque era muito perigoso, podia trazer problema e tal, que era uma coisa nova, ninguém gostava, assim, novidade, as pessoas que andam gostam, os que não andam não gostam. Então, não é verdade? É barulhento, que nem, ó, tá vindo barulho aqui, mas isso aqui eu acho uma delícia. Eu adoro. Eu cheiro de gasolina, eu chego lá, na minha casa, mas é que cheiro é esse, quer dizer, perfume árabe. Perfume árabe, é bom. Como é que funcionam os eventos? É por cilindrada? Hoje a gente tá num encontro aqui na Radical, um abraço pro Adriano, né, o cara é a fortaleza do jet ski também, né? Não, o Adriano, um menino que, ele tem muito valor, o cara é valor, eu conheço o Adriano há uns 15, 16 anos atrás, entendeu? Um cara que batalhou e tá de parabéns pelo que ele tem hoje e pelo que ele é, entendeu? O Radical, hoje em dia, é uma potência, né? De peça, venda de peça, tem a marina dele, é muito legal. E o evento é o seguinte, né, a gente faz conforme a música, tem uma época que era só esses jets, aí apareceram os canabots, né? Um jet de dois lugares, aí foi os jogadores... Tudo dois tempos na época? Tudo dois tempos, entendeu? 580 cilindrada, 650, 750, passou por 800, 950, vai a evolução, né? Toda evolução tá aí, você tem que estar antenado. Hoje tem três lugares, ré, injeção eletrônica. É, entendeu? 310 HP, 300 cavalos, zero, você compra na halóge. 310 HP, pra você ter uma ideia, a maioria dos carros populares aí tem entre 80 e 90 HP, mais ou menos, falei besteira, não é mais ou menos isso? É isso aí, é isso aí. Jets com 310. 310 e o maluco em cima, né? Como é que é pra fazer os eventos? Por exemplo, a gente tá se falando com o telefone, a Guarujá se interessa, vamos tentar a Ilha Bela, a Santos. É fácil fazer evento ou acredito que não, né? Como qualquer evento do esporte amador? Não, tudo quanto é evento, você tá nessa parte de mídia, você sabe tanto. Tudo é movido a grana, tá? Ninguém faz nada de graça, tá? Tudo tem um custo, tem uma responsabilidade e tem um retorno de mídia, tá? Você não vai chamar uma loja, uma firma, sei lá, uma Avazaki da Vida, uma Yamaha, uma SIDU, se ela não tiver algum retorno. Eles ajudam, emprestam o jet, uma barraca, uma tenda, mas isso não é o suficiente. Isso aí não paga o pessoal que tá lá trabalhando, não paga cronometragem, não paga se... O grupo de vida que a gente faz com os pilotos... Tem que ter uma UTI imóvel, ó lá. Tem que ter UTI imóvel, não pode ser só uma, tem que ter duas. É um evento sério, né? Não, começar. É o seguinte, eu faço um evento, a responsabilidade é minha, é do Luiz Marcelo, não é da associação, é o meu CPF que tá lá, entendeu? Então, ah, Pardal, vamos fazer lá no Guarujá, tá legal. O que a prefeitura pode me arrumar? Ah, isso, isso, isso. Quais são os patrocinadores que você vai poder me arrumar? Ah, nenhum. Então, vamos abrir uma cerveja, que é o mesmo? Vai bater um papo, vai ficar com o gostinho da DJ. Ah, um dia aparece um doido aqui, encosta o puta de uma lancha, olha assim, ó, eu tenho X mil reais pra fazer o evento. Ô, amigão, desce um whisking, então. Não vou tomar uma cerveja, é o whisking. Pardal, bom tê-lo aqui no programa, vou te ver. Obrigado. Eu prometo que eu vou batalhar por vocês também. Já falei com a Thais Margarida, que é a secretária de treino do Guarujá. Entendi. Em Santos também, acho que tá um pouco mais fácil, tava falando pra eles ali, que é legal o público poder acompanhar. É, bacana. Nós já fizemos, nós já fizemos eventos em Santos há alguns anos atrás, já fizemos evento ali, ó, há uns anos atrás, ali é muito legal, entendeu? O público pode acompanhar. Isso que é bacana, entendeu? Prometo ajudar. O público vê e tem aquele retorno, tem a rádio que vai falar. Ah, o pessoal tá atendendo evento lá, vai lá aparecer. É muito bacana isso. Agora, jet skin sempre com responsabilidade. Conte comigo. Obrigado. Fardal, programa Bolt TV. Se liga na festa, aqui na Rádio Cala. O que acontece quando esses dois universos se juntam? Primeiro, Chapters Cruise e Santos Harley Davidson. Liberdade e rock'n'roll em alto mar. Participe do primeiro cruzeiro temático Harley Davidson do Brasil, de 25 a 28 de novembro, no navio MSC Preciosa. Show com a banda Rose Rock. Garanta já sua cabine, vagas limitadas, vendas e reservas. Viva Paris, ligue 3225-7760. Mais informações da Santos Harley Davidson. 3202-3000. Primeiro, Chapters Cruise. Liberdade rock'n'roll em alto mar. Se for pilotar, não beba. É, e o Bernardo é, pô, não tenho nem o que falar. Capaz até de eu chorar se começar a falar dele. Mas aí vai crescendo, vai criando um amor ali, que é uma coisa inexplicável. E aí, galera, beleza? Não costumo pedir coisas na rede social, mas esse é um caso muito, muito, muito especial. Esse aí que vocês estão vendo é o Bernardo, só tem um ano e 11 meses. E é portador de leucemia, linfóide aguda. E ele precisa, urgente, do transplante de medula óssea. No custanado, o exame é muito fácil, rápido. Você pode ser um doador compatível. Cadastre-se aqui, eu estou vendo no redome. E ajude o Bernardo a sair dessa. Com a nossa ajuda, ele vai conseguir, se Deus quiser. Ele há de querer. Valeu, galera. Na moral. 2018 já chegou na Acta. Lançamento novo Sportage 2018 a partir de 112.990. Kia Cerato completo a partir de 79.990. Consulte também a versão blindada. Kia Acta Motors em Santos. 3223-1353. Segurança em vistorias e perícias cautelares para seu veículo só na Autêntica. Para comprar, vender ou transferir o veículo, você precisa da tranquilidade que só a Autêntica pode oferecer. E ainda está em todo o litoral. Santos, Mongaguá, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, São Vicente e Peruíbe. Autêntica Vistorias. Praticidade e qualidade para você. Informações ligue. 3223-5375. Ou no WhatsApp. 99623-4494. Se preferir, entre no site. AutênticaVistorias.com.br. Confira nossos serviços. Grupo Conexão Ideal. Atuando há 5 anos na Baixada Santista e contando com uma trajetória profissional de 17 anos dos diretores Jorge Eduardo e Flávia Jacobi. O Grupo Conexão Ideal oferece aos seus clientes assessoria nas áreas de contabilidade, administração de condomínios, corretora de seguros e imobiliária. Contando com uma equipe de 23 colaboradores comprometidos e especializados, o Grupo Conexão Ideal está pronto para assessorá-lo. Faça-nos uma visita e tenha a certeza de estar em boas mãos. Essa é a sua chance de sair com seu Renegade zero quilômetro. Jeep Renegade 1.8 Sport 2017. A Madeira Mara é uma empresa que está na Baixada há 66 anos e continua crescendo. Na Madeira Mara você encontra uma linha completa de ferragens, grande diversidade de MDF compensados. Serviços como corte de materiais, MDF, fórmicas, portas e muito mais. Atendemos em toda a Baixada Santista. Avenida Senador Feijó 160 Santos. Telefone 3202-6700. Passa Company. 221-5700. Airline 702-6700. 321-5200. A primeira coisa. Por favor. La Mama preocupada. Si você é uma empresa. Acontece uma empresa. Seja uma empresa como corte deietnamota. A primeira vez, entregamos o mundo está pronto para mostrar aété. Seja a arrombTalkado peloểuador. Em101. Clovisão 0. ind768100. Tchau, tchau. Seus filmes têm levado aos casais lágrimas, risos e emoções com uma linguagem artística, dinâmica e cinematográfica. Bruno Brum Filmes Bom, o programa BOL TV continua aqui na Radical, baita evento. Parabéns, Adriano, entusiasta do GSTQ. Eu tô com o Leonardo aqui, o Leonardo é de Santos, da onde, Leonardo? Eu sou de Curitiba. Na verdade, eu sou natural de 4 Bars, região metropolitana de Curitiba. Por que ter vergonha de falar que é de 4 Bars? Não, não, jamais, jamais, na minha cidade. E estamos aí no esporte já há alguns anos, sou mecânico também, né? Começou com o meu pai aí, a profissão que é hobby, né? E hoje ele não pode vir, mas veio eu, veio mais um pessoal de Curitiba e a gente tá aí acelerando aí no evento do Adriano. Existe aquela lenda que os jets antigos, aqueles de dois tempos, o cara virava mecânico, é verdade? Ou isso evoluiu? Isso é verdade. Tanto que a gente tava andando, já te deu um probleminha, já subimos aqui, já resolveu, já tá na água de novo, tá andando, tá acelerando. Então, assim, o cara tem que ser um pouquinho mecânico mesmo, tem que querer pôr a mão na massa, senão é melhor não ter, a gente já fala, a gente fala brincando, né? Qual que é a tua preferência de jetski? Você prefere dar um rolê no jetski sentado ou fazer manobra? É, eu tenho ambos, né? Eu tenho sentado, a gente faz passeio longe, a gente fez viagem, a gente já fez uma viagem, inclusive, de Paranaguá, litoral do Paraná, a gente veio até aqui na Marina do Adriano, a gente já fez um passeio. Então eu ganhei, eu ganhei, porque eu saí do Guarujá e fui pra Paranaguá. Olha só, olha só. Eu e mais sete loucos também. A gente fez em 17, o nosso turma lá no nosso, a gente fez no nosso grupo Jeta de Vento lá em Curitiba, mas eu tenho a preferência, também gosto muito do stand-up, né? Que é jetki que a gente gosta de acelerar, mas... Stand-up, gente, não é a pranchinha de remar, não, é o jet... Jetski, jet ski no marinho pé. E quando eu tava, a gente fez uma pausa em Guapo, se eu não me engano, o dono da pousada falou que tinha uma galera que saiu do Rio Grande do Sul e vinha pro Guarujá, nós não conseguimos falar com ele. É uns amigos conhecidos nossos. É mesmo? É, exatamente. E eles vieram até Guarujá, exatamente. Nós saímos, só pra você ter uma ideia, nós saímos da Marina Porto Astúrias às 5 da manhã. Chegamos em Paranaguá às 6 da tarde, ou seja, já deu 13 horas de navegação, porque nós atolamos chegando em Paranaguá. Senão, acho que ia dar umas 12. Sim, sim. Um bachio ali. A gente fez uma viagem, saiu de Paranaguá, saímos 5 horas da manhã também de Paranaguá. Daí, nosso último abastecimento foi em Guape. Daí fizemos em Guape, chegamos até a Barra da Jureia, que é o período, né, mara, rio, pra pegar a mara aberta, as ondas ali, então... E o mar tá um pouco... A Barra de Capara, se eu não me engano, não é o nome? A Barra de Capara. Da Jureia, da Jureia, isso. Aí, quando a gente chegou até Peruíbe, a gente preferiu pernoitar lá pela condição do mar. O mar tava bem complicado. O mar não se brinca. Não, não, não. Daí a gente acordou lá às 7 horas da manhã, era 10 e pouquinho, a gente tava aqui na marina já, entendeu? Então foi... Isso no passeio do Jete Sentado, né? Fomos em 17 daí. O que você acha da iniciativa do Adriano pra fazer o evento? Tudo de bola. A gente vive falando que a gente precisa movimentar muito esse... Além disso daqui ser um mercado, mas isso que é uma diversão, isso que é um hobby. E tem muita gente que gosta, tem muita gente começando a entrar. Na verdade, o Jete Sentado ficou esquecido por um tempo, né? Então agora a gente tá fazendo de tudo, de todos os lados, tentando em todos os lugares. Santo Catarino, teu amigo nosso, o Grilo lá, que faz os eventos. Daí agora a gente tá querendo montar... Tava falando ontem até com o Adriano, a gente quer montar um em Curitiba pra tentar movimentar um pouquinho a galerinha de Curitiba, entendeu? O povo de São Paulo, né? O Firato 700 Pro vai ter corrido em Boa Esperança. Então é sensacional a iniciativa dele. O stand-up ele não tem quatro tempos, todos são dois tempos. Agora a Kawasaki lançou nesse último ano o SXR... É, nem chegou no Brasil ainda. É pra chegar duas unidades no Brasil agora, acho que em outubro, se eu não me engano. Ou seja, você vai deixar de ser mecânico. É, o problema é o custo dos equipamentos, né? Que vieram um custo bem mais... É o valor de um jet quatro tempos sentado, né? Pra mais, às vezes. Leonardo, bom ter ela aqui no Umbro TV. Vamos ver a festa aqui do Adriano Radical. Show de bola. Obrigado, viu? Valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Olá, esse é o seu programa My House. Todo sábado, aqui na sua TV Santa Cecília, a partir das 18h30. Boat Show, Mundo Náutico. Hoje a gente veio gravar nesse barco imenso. E vamos falar com a pessoa que é responsável pela produção do nosso programa. Que entende tudo, além de tudo que ele já entende, ele entende também de barco. O maridão Deta. Tudo bem, Deta? Não pode, não pode, corta. Deta, vamos lá. Fala pra mim, a telespectadora e pro meu telespectador. O que é esse barco? Quantos pés? Você que entende tudo disso. E eu falo um pouquinho da decoração. Essa aqui, a gente está no estande da Cimitarra, que é um estaleiro nacional, do meu querido amigo Marçal, um dos sócios diretores. Nós estamos numa 76 pés, o segundo casco fabricado pela Cimitarra, já com alguma sofisticação maior. Nós estamos numa praça da proa, não estamos num apartamento de cobertura. O som do Keller tocando pra gente aqui, olha lá. Tudo bom, Keller? E é uma embarcação ímpar, né? 76 pés. Eles contrataram um cara muito bom, que era de um outro estadeiro concorrente, que está atuando como gerente de produção e a Cimitarra só está crescendo, né? Agora, é muito interessante a gente falar sobre barco, que hoje em dia barco não é mais o casco e motorização, né? Aí é mais o teu departamento, que é decoração, né? A gente está sentado em cima de um couro alemão que não esquenta e por aí afora. Eu queria que você, sim, falasse sobre a decoração. Você já passeou pelo barco, né? Ó, o que eu tenho de impressão é o seguinte. Óbvio, para um barco de 9 milhões, foram colocados coisas assim tops, acabamentos tops, exclusivos para barco, que não esquenta, como você falou, que não mofa, que é o caso do interno, que vocês vão ver aí as imagens dos dormitórios. Tudo com tecidos impermeáveis, tecidos duráveis, que não esquentam, é ar-condicionado, enfim, é, gente, é uma coisa de altíssimo, altíssimo padrão. Hoje, barco é um luxo que todo mundo quer ter e não é só para milionário também. Esse daqui, por exemplo, é para um nicho de cliente, mas a gente vai ver outros barcos aí super acessíveis, é isso, né, Deta? É isso, a embarcação era um sonho inatingível para a maioria dos brasileiros, né? E com a melhora da economia hoje, não tanto, porque o Brasil está começando a sair de uma crise, mas há 3, 4, 5 anos atrás, as embarcações começaram a ser financiadas de uma maneira muito mais fácil, como se fosse comprar um carro. Se não entrar lá de 10 mil, vai financiar. Então, tem N amigos que compraram embarcações, né? Óbvio, que esse aqui é um barco de um outro patamar, custa 9 milhões, mas tem barco de 40, 50, 100 mil, né? Então, o mundo náutico está se tornando cada vez mais popular. Quisera eu que o Brasil atingisse o nível de outros países, como Holanda, na Europa, todo mundo tem barco, né? Os carros têm engate. Aliás, tem um amigo nosso, e ele falou, ele é holandês, foi almoçar no Tertúlia. Primeiro que ele viu aquela baía ali em frente e não passava nenhum barco. E todos os carros, ou quase todos os carros, tinham engate no para-choque traseiro. E ele falou, onde estão os barcos? Aí o cara falou, que barco? Pô, vocês têm uma baía dessa, eu vejo tanto carro com engate. Então, a gente está engatinhando no mundo náutico, né? Então, dou os parabéns para a Cimitarra, para a Intermarine, Triton, Coral, Cessa Marini, o próprio Marco da NX Bolts. São estaleiros que estão acreditando no Brasil. Então, pode até estar roendo o osso agora, mas vai comer o filé mignon mais pra frente. Fala um pouquinho agora pra encerrar, porque a gente tem bastante entrevista e você vai trabalhar bastante hoje. O teu programa do Bolt TV, vai ter essas imagens também? Como que vai ser? Pro próximo, a quinzena, como que está o Bolt TV? Quando que ele volta de férias? O Bolt TV, após eleições, voltou de férias. Tem umas entrevistas com os bons prestadores de serviço, com o mundo náutico. Ele tem uma mística de que tem muito picareta. E realmente tem. A gente está até pensando em criar um selo de qualidade, para poder indicar as pessoas. Então, eu vou entrevistar o André, que é um engenheiro mecânico. Vou entrevistar o Tatuí, que é um engenheiro elétrico naval. Estão mostrando o Bolt Show aqui, batendo papo com os amigos, que o programa nada mais é do que bater papo e desmistificar que o barco é pra rico. E não é. É uma coisa muito acessível. Em vez de você trocar de carro, ficar preso no trânsito, tem um carro 2012, vou pegar um 2016. Não passa isso. Compre um barquinho que você vai se divertir. Como você, né? É, isso aí. Acaba com estresse, malandro. É isso aí. O programa My House fica aqui. Obrigada pela entrevista. Muito gentil da sua parte, viu? Obrigado. Amo você, meu amor. Obrigada, tchau. Obrigada, tchau. Legenda Adriana Zanotto